Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar 3 looks pra treinar que eu montei na Primark ou na pênis, né? Na verdade aqui em Dublin ela se chama pênis e no restante do mundo ela se chama Primark, beleza? Ela tem mais de 350 espalhadas pelo mundo, infelizmente nós não temos no Brasil e eu tô muito triste quando eu voltar pra casa porque cara, essa loja é muito irada. Eu montei esses 3 looks, vamos lá que eu vou... Gente, a luz acho que não tá muito boa, né? Vamos ver aqui Acho que aqui ficou melhor, ficou? Acho que ficou, diz aí nos comentários. Você achou que ficou melhor aqui? Eu achei que ficou, tá mais claro E aí é porque o sol tá daqui, eu ia virar, mas aí eu não ia conseguir ficar com o olho aberto Primeiro look que eu montei foi esse aqui, eu coloquei com essa calça, é uma calça leg e aí... Gente, eu tenho visto muitos caras aqui na rua usando calça leg tanto com looks pra academia quanto looks dia a dia mesmo Ou quando não é leg, é calça skinny, mas é aquela skinny bem justa mas não é aquela skinny que é desconfort... Você vê que o cara não tá desconfortável andando, tipo, não tá andando duro e nem tá desconfortável de ver porque é uma calça skinny com um tecido apropriado que tem elastano na composição, então sabe? A calça tem a mobilidade ali, o cara consegue andar, dobrar o joelho, abaixar Não é igual às vezes a gente vê por aí, aqueles caras que compram uma calça que não tem elastano e aí às vezes compram um número menor pra ficar justo e às vezes o cara não consegue nem andar direito, fica igual um robô Não é isso E aí, voltando aqui pro look da academia, eu coloquei essa camiseta verde neon E cara, vamos lá! Se você é do estilo que vai usar a leg sem outra bermuda por cima Eu já vou mostrar como é com a bermuda por cima É interessante que você use por cima a camisa, a parte de cima, a camiseta, enfim Que ela seja, no mínimo, oversize ou longline Porque, né, não vai ficar legal ali se ela for um pouco mais curta e aí fica marcando, né, não fica tão interessante Então, é legal que seja uma camiseta oversize ou longline, estilo essa daí E aí, eu tô com esse tênis aí, que é o tênis da Puma É o Puma Extractor É isso mesmo, gente? Vamos começar a batucar no meio do meu áudio agora, do meu vídeo? Parou, vamos lá! Esse foi o primeiro look O segundo look que eu montei já é um look all black E aí, só o tênis ali dando uma quebrada E aí, nesse aqui, eu já coloquei uma bermuda de moletom Por cima da calça legging Eu confesso que eu me sinto mais confortável com esse look Eu não tenho nenhuma calça legging ou calça de compressão Essa daqui não era de compressão, ela era só uma calça legging Calça de compressão, ela é uma calça que ela, como o nome já diz, ela comprime E aí, essa calça, ela é boa porque ela tem vários benefícios Ela ou te esquenta, se você tá num lugar frio Ou ela também, tipo, ela... não é te refresca Mas ela não esquenta se você tá num lugar quente, entendeu? Ela tem essa parada aí que ela faz essa troca ali Ou seja, ela deixa o seu corpo numa temperatura agradável pra você Se tá frio, ela esquenta Se tá quente, ela esfria É basicamente isso E aí, por conta da compressão Ela também ajuda, de repente, qual seja o esporte que você esteja fazendo Ela te ajuda a ter um melhor rendimento, entendeu? Ela comprime nos lugares certos, enfim Posso fazer um vídeo mais falando sobre calça de compressão Camisa de compressão, enfim, roupas de compressão Posso falar mais sobre isso aqui no canal Se você quer saber mais sobre isso Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso E aí, eu coloquei essa camiseta que também era oversize preta E aí, dá uma olhada nesse look, como ficou bem estiloso E aí, o que deu a quebrada ali no All Black É o solado branco do tênis, né? Do Puma Extractor que eu tava no dia Galera, esse look pra mim ficou muito irado Ele é estiloso, você chega Você, tipo assim, é notado Mas não fica demais, sabe? Não fica uma parada exagerada E isso eu curti muito nesse look aqui Já o próximo que eu vou mostrar Ele já é um look que você chega E você chega chegando com força Você é notado Mas dependendo do lugar Pode ser que fique um pouco demais Mas, se esse é seu estilo Vai fundo Esse short que ele tinha por baixo Ele tinha um short Tipo uma bermuda ali De compressão E aí... Não, ele tinha um short por baixo de compressão Porque tá acima do joelho E aí, por cima, ele tinha um short Nesse tecido aí Que era um tecido É um tecido tipo de corta-vento, sabe? É um tecido sintético Com essa estampa aí cinza Com cinza mais claro Com mais escuro E eu coloquei a parte de cima Que fazia um conjunto Que já era o corta-vento E aí, ficou bem legal Gostei muito desse estilo aqui Mas foi o que eu falei Dependendo de onde você esteja indo Pode ser que ele fique um pouco demais Mas, tem um ponto positivo aqui Você pode usar Você pode comprar o look O conjunto Mas você pode usar as peças separadas Tipo, essa jaqueta corta-vento, gente Ela fica irada Com a calça leg Que eu mostrei aqui Com a bermuda de moletom Ela fica irada Até pra você usar De repente pra fazer uma trilha É, com uma calça Uma bermuda de moletom preto Uma calça de moletom Até com uma calça jeans Esse corta-vento fica legal Então, é sempre interessante Fazer essa jogada de conjunto Sabe? Você comprar um conjunto Que dê pra você usar ele Com outras peças Do seu guarda-roupa também E uma coisa que eu reparei Que é que eles usam muito Essas roupas de academia No dia a dia Porque essas roupas de academia Geralmente tem Essa tecnologia, né? De dar uma aquecida no corpo De esquentar Dependendo da situação Então, como tá muito frio De repente o cara tá ali Com uma calça de compressão E você fica Caraca, gente Essa calça deve ser fina O cara deve tá com frio E não tá Porque é uma calça de compressão Então ela dá uma esquentada E aí eu vejo muito A galera usando isso No dia a dia E tem muito esse lance De peça esportiva Com cor forte, sabe? Neon Uma cor bem chamativa E aí eles fazem muito Esse contraste Esse color block, né? De tá com uma cor Mais neutra E aí jogar uma cor mais Sabe? Um neon Uma cor forte Enfim, é isso Cara, tem os outros vídeos Que eu gravei Das outras lojas Da Zara Da H&M Enfim, tá tudo aqui Na descrição do vídeo Vai lá dar uma olhada Se tiver curioso Pra saber o que eu tô fazendo Aqui em Dublin Por que a Eplanet Me trouxe pra cá Tá tudo aqui nos comentários Tá tudo aqui na descrição Da descrição do vídeo Vai lá que tem uma playlist Escrito intercâmbio E aí tem o tour Dessa casa aqui, ó Essa aqui que eu tô É uma residência estudantil Por isso que eu tô gravando Aqui fora Porque é difícil conciliar Os horários da galera lá Da galera do quarto Com o meu Então eu vim gravar aqui fora É bem longe, ó A casa tá lá no fundo Então tipo Não tô atrapalhando ninguém Enfim Já fiz o tour aqui dessa casa Se vocês quiserem ver Tá tudo aqui na descrição do vídeo Beleza? E é isso Saindo daqui de Dublin Eu tô partindo pra Berlim E aí a gente vai criar Esses conteúdos todos Que eu criei aqui de Dublin Lá em Berlim E vai ser irado E depois tem um outro país Que eu vou falando pra vocês aí Beleza? Então é isso A gente se vê aqui no próximo vídeo Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Se você não me segue no Instagram Me segue lá Que eu tô mostrando tudo Em tempo real E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau! Tchau!